Olá, eu sou Maísa, sou representante da organização do evento Mulher Nota 100 e a gente promove um evento no mês de outubro, pelo ciclismo, em alusão ao outubro rosa e uma das formas de prevenir o câncer de mama é com atividade física. Esse ano o evento foi virtual e a gente teve quase mais de duas semanas mulheres pedalando em várias cidades do Pará e até fora do Pará e a gente marca por um aplicativo a quilometragem dessas mulheres e dentre as mulheres que concluíram o seu desafio a gente sorteou uma bicicleta doada pelo Amaral Costa que é nosso parceiro há três anos nesse evento e a ganhadora é a Ana Mônica e ela mora em Abaitetuba que não pôde vir buscar a bicicleta durante a semana então a gente está aqui para receber e agradecer o Amaral Costa por essa doação, por ser nosso parceiro no final de semana ela vai vir buscar e ela também vai deixar um agradecimento especial também para o Amaral Costa Para nós do Amaral Costa é uma felicidade, uma satisfação poder apoiar o evento ciclístico Mulher Nota 100 que tem como grande objetivo trazer a consciência, trazer à tona esse assunto tão importante que é o cuidado da mulher no Outubro Rosa Eventos como esse estimulam não só o autocuidado a busca pelo conhecimento sobre o tema do câncer de mama mas também estimula a atividade física que nós entendemos que é um grande auxiliador na prevenção de várias doenças inclusive o câncer de mama Agradecemos a confiança depositada na Amaral Costa e desejamos vida longa que venham outros eventos realizados pelo grupo Pedal Delas Agradecemos a confiança